Olá a todos, a Polícia Civil através da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 2 prendeu um casal em flagrante por agredir uma idosa. E olha, essa idosa é sogra e mãe do casal. Sogra do homem de 72 anos que agrediu a idosa, que tem 78, e mãe da mulher de 52. De acordo com a polícia, o casal estava fazendo uso de bebida alcoólica e a sogra foi lá para repreender, para reclamar com o casal. Eles não gostaram, então começaram a xingar e também a bater, a agredir a idosa. Ela foi encaminhada para o hospital de Sobradinho e o casal foi preso. E eles já têm passagem também, já têm um registro a respeito de violência doméstica contra essa mesma idosa. Eu volto para o estúdio.